Mel Céu Sua boca tem Céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior Esta paixão O encontro Com você Mel Sua boca tem Mel Céu Que melhor sabor não há Que loucura Te beijar Céu Sua boca tem Céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca A tua boca Me parece Que é real Tem os lábios Que eu sonhei Que eu sonhei Que eu sonhei Que eu sonhei Asas livres Asas livres Mel Céu Céu Sua boca tem Céu Infinito no prazer Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras As palavras que me diz Eu preciso Sempre ouvir Pra poder viver Feliz A tua boca Me parece que é real Tem os lábios que eu sonhei Pesar do jeito Que eu sonhei Mel Mel